Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Andresa, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer pastel. Hoje nós vamos fazer pastel. Gente, tem pastel de todo jeito, né? Tudo que é sabor de pizza você pode colocar tudo no pastel também. Tem aqueles pastéis doces, tem o pastel de banana, tem o doce de leite, Nutella e hoje eu vou fazer um diferente. Hoje eu vou fazer o de brigadeiro. Eu vou fazer o de pote hoje porque hoje eu não tô com os ingredientes pra fazer o caseiro. Não tem problema. Como eu ainda não fiz a compra do mês, não, já fiz a compra do mês, só que os ingredientes de leite condensado, essas coisas já foram usados. E hoje eu vou usar este aqui, que é em pasta porque eu já tinha comprado há um mês, dois meses, não lembro quando. Já tem tempo que eu já comprei ele. E eu tava sem alguma coisa pra fazer em casa. O que que eu vou poder fazer? Comer alguma coisa. O que que eu vou fazer é misturar essas duas maravilhas. Se der também eu jogo granulado por dentro. Bora pro vídeo? Bom, aqui na mesa tem alguns abertos, né? Como eu já havia dito, eu queria fazer o caseiro. Mas como agora não tem como, aí eu resolvi de última hora fazer esse preparo de chocolate, pastel com chocolate. Ou seja, pastel de brigadeiro. Eu já vou colocar os recheios aqui. Deixa eu virar isso aqui. A mesa também já tá higienizada. Bom, gente, aqui tem alguns já preparados. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. E aí, aqui eu já vou começar a fechar. Vou fechar com garfo. Eu tenho aquela carretilha. Eu tenho que ver onde que ela está. Mas eu acho que ela tá ali na gaveta. Mas mesmo assim eu vou fazer com isso aqui. E aí, daqui a pouquinho eu acabo. É rapidinho também. Isso aqui não demora tanto, tanto, tanto. Então vamos lá. Acabar de fechar os pastéis. Essas aqui é o pastelzinho simplesinho, né? Aquelas massas prontas que você compra no supermercado. Bom, aqui está eles. Prontinhos, prontinhos para ir para o fogo. Aí eu vou esquentar o óleo agora. O óleo já está fervendo, né? Agora eu vou jogar uma por uma, porque eu gosto de fritar uma por uma para prestar atenção. Aí você vai jogando assim devagarinho, devagarinho. Até ele aparecer com as borbulhas. Olha, olha, está aparecendo, olha. Quando é sal com sal, aí aparece mais borbulhas, né? Bom, como ficou no chocolate e sobrou um pouco de massa, aí eu estou fritando esses aqui que é de... Taram, taram, taram... Salsicha. E fica diferente, né? Parece que ele fica mais sequinho, olha. Olha que espetáculo de imagem. Vamos ver o que acontece. É só fritar isso aqui, olha. Essa lua. Vou pôr ela inteirinha. Vamos ver. Vamos ver. Engraçada, né? Ela fica bem, ó. Ela fica morena por baixo. Mergulhar ela um pouquinho lá. Sai do céu, do céu. Acabou, minha filha. Acabou o sufoco. Prontinho, prontinho. Espera aí, deixa eu escorrer mais um pouquinho. Bom, aqui está o de chocolate, né? De brigadeiro. E o de cá está o bônus que eu fiz, né? Tinha algumas salchichinhas ali sobrando, umas duas. Aí eu aproveitei o embalo, já que eu estou fritando, e fiz sem mussarela, né? Tá bom. Mas aí eu coloquei salchicha e eu coloquei o ketchup. Vamos experimentar para ver se ficou bom. Não, meu amor. Vamos ver. Hum, hum, hum. Olha que delícia. Olha como ficou. Eu e minhas lambangas. Vamos abrir esse aqui. Como ficou, nossa, mistura doce com salgado. Não tem problema não, na pizzaria também mistura. Na pastelaria também. Aqui você pode colocar maionese, ketchup, 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 deixa eu ir lá picar o meu. O que é cheio de maletaca. Porque tem muita árvore por aqui. Aí, assim fica aqui, né? Fazendo a farra agora que vai chegar na primavera e o verão. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau.